O Jornal de Itajubá é um oferecimento de AutoMotoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação. Boa tarde, webespectadores. Hoje é dia 1º de junho de 2017, hoje é quinta-feira. Estamos ao vivo pela nossa página no Facebook e também através do aplicativo TV Itajubá você pode assistir esta edição no seu aparelho de telefone celular. E também através dos computadores todos e através das Smart TVs, pois a TV Itajubá é uma TV de alcance mundial. Vamos aos destaques da edição de hoje. Projeto de emenda pede que o número de vereadores de Itajubá seja reduzido a 10 novamente. E a feira agroecológica e cultural de Itajubá comemora dois anos de sucesso. Rapaz de 23 anos é baleado após suposta briga de trânsito no centro de Poços de Caldas. Assistam estas e outras notícias que eu não mencionei aqui no Jornal de Itajubá agora. Fique aí. E um rapaz de 23 anos foi baleado por um policial rodoviário federal após uma suposta briga de trânsito no centro de Poços de Caldas. No início da noite desta quarta-feira, segundo a Polícia Militar, testemunhas teriam contado que o suspeito apontou o revólver para a perna do jovem durante uma discussão. A confusão aconteceu por volta das 6h40 da noite na rua Prefeito Chagas, em horário de grande movimentação de veículos no local. Por isso, o trânsito precisou ser contido pela Polícia Militar. O jovem levou um tiro na perna, foi socorrido pela equipe do SAMU e levado para a Santa Casa da cidade. Ainda segundo os policiais, o autor do disparo se entregou logo depois de cometer o crime. A polícia não soube informar se o suspeito seria um policial aposentado ou se ele ainda está na ativa. Ele foi levado para a delegacia da cidade. A polícia civil foi acionada e vai investigar o caso. E a polícia civil já tem suspeito de roubar a agência bancária da cidade de Mozambinho. O crime aconteceu na manhã desta quarta-feira, mas a ação dos criminosos começou na noite de terça-feira, quando ainda em casa o gerente e a família dela foram feitos refeis. A polícia suspeita que a quadrilha é a mesma que vem agindo em roubos na região. Imagens gravadas pelas câmeras de segurança da agência Sicube registram o assalto. As gravações mostram um homem que faz parte da quadrilha dentro do cofre. A ação foi planejada e aconteceu por volta das nove horas da manhã. Clientes estavam na agência, mas não perceberam a ação. Sob ameaça, funcionários foram obrigados a ajudar os criminosos a tirar o dinheiro do cofre. Conforme a polícia, os suspeitos foram cautelosos. Um dos carros usados no roubo foi encontrado queimado em uma estrada rural do município. Segundo a polícia, o veículo era roubado. O delegado acredita que os criminosos já vinham observando o gerente da agência há algum tempo e que esta pode ser a mesma quadrilha que vem agindo nos últimos meses na região. E assistam a seguir. Ministro do Supremo Tribunal Federal nega pedido de defesa de Michel Temer e permite que a Polícia Federal questione sobre a conversa com o dono da JBS. E o ministro do Supremo Tribunal Federal concede regime semiaberto a Pisolato. Após o intervalo comercial, estaremos de volta com mais notícias aqui pela TV Itajubá, no nosso jornal de Itajubá. O posto da Sociedade dos Motoristas está há 61 anos no mercado. Oferecendo combustíveis confiáveis para seu veículo. Temos o diesel S10, gasolina aditivada, comum e etanol. Além dos produtos com a qualidade Shell. Com preço justo e bom atendimento. Aberto 24 horas de segunda a sábado e aos domingos até a meia-noite. Venha conferir. Avenida Padre Lourenço da Costa, número 409, bairro São Sebastião. Telefone 3622-4621. E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, autorizou nesta quarta-feira que a Polícia Federal faça questionamentos ao presidente Michel Temer a respeito da conversa gravada entre ele e o empresário Joisley Batista, um dos donos da JBS, que fechou acordo de delação premiada. Mais cedo, a defesa de Temer havia apresentado uma petição no inquérito a que o presidente responde para suspender o interrogatório dele até que a Polícia Federal conclua uma perícia no áudio da conversa entre ambos. Alternativamente, queriam que não se fizesse perguntas a ele sobre a conversa interceptada. Na decisão, Fachin rejeitou os pedidos dos advogados de Temer investigado pelos crimes de obstrução de justiça, corrupção passiva e organização criminosa. O ministro do Supremo Tribunal Federal autorizou que a Polícia Federal faça quaisquer perguntas ao presidente, mas assegurou o direito a ele de permanecer calado. Fachin havia dado um prazo de 24 horas para que Temer responda por escrito as perguntas da Polícia Federal, assim que receber os questionamentos. O ministro tinha fixado o prazo de 10 dias para que sejam concluídas as investigações do inquérito com o argumento de que há uma pessoa presa preventivamente, Roberta Funaro, a irmã do empresário Lúcio Funaro. E o ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, concedeu a progressão de regime para o semiaberto para Henrique Pizzolatto, ex-diretor de marketing do Banco do Brasil, condenado no mensalão a 12 anos e 7 meses de recursão em regime inicialmente fechado e 530 dias multa pelos crimes de corrupção, peculato e lavagem de dinheiro. O ministro acolheu a proposta de parcelamento de multa feita pela defesa do condenado. A decisão foi tomada na execução penal EP10 e as informações foram divulgadas no site do Supremo. Pizzolatto cumpre pena de Napapuda, em Brasília, desde que foi extraditado da Itália. Consta dos autos que a defesa já havia preiteado a progressão de regime, com pedido para parcelamento da multa. A vara de execuções penais do Distrito Federal, contudo, não acolheu a proposta apresentada. Recurso contra essa decisão foi negado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Na sequência, a defesa propôs diretamente ao Supremo Tribunal Federal o pedido de pagamento mensal da multa, com parcelas de R$ 1.352,60. O Ministério Público Federal não concordou com a proposta, diante da ausência de documentação comprobatória da real situação econômica do condenado. Nova proposta foi apresentada, dessa vez com parcelas mensais de R$ 2.175,00, e acompanhada da documentação requerida pelo Ministério Público Federal. E assistam a seguir, projeto de venda pede que o número de vereadores de Itajubá seja reduzido para 10, novamente. E a feira agroecológica e cultural de Itajubá comemora dois anos de sucesso. Após intervalo comercial, estaremos de volta com mais notícias, aqui pela TV Itajubá. Se o seu carro está com defeito, leve imediatamente para a oficina e autopeças BJ. Lá eles consertam desde o seu carro de passeio até o seu caminhão e trator. E se precisar de guincho, eles atendem durante 24 horas. Oficina e autopeças BJ fica na Avenida Poços de Caldas, número 80, no Distrito Industrial de Itajubá. E o telefone é 3623 1400. E o vereador Antônio Raimundo Sante foi na gestão passada um dos que se opuseram ao número de vereadores em Itajubá. E na gestão atual, é responsável juntamente com um grupo de vereadores, entre eles o vereador Ricardo Zambrana, por protocolar um projeto de lei que pede que esse número volte a ser 10 novamente, ao invés de 17. O número de cadeiras na Câmara é definido pela lei orgânica do município. Então, o projeto prevê uma alteração do artigo dela que, em 2013, passou o número de vereadores de 10 para 17 na cidade. Essa discussão já vem ocorrendo há algum tempo e a comunidade em geral não está satisfeita com o aumento do número de vereadores. Como são representantes da população, eles devem analisar os anseios dela e também as necessidades do poder legislativo. Para Sante, a Câmara tem um papel muito importante no município, que não conta com muitos recursos. Então, o que ela puder fazer para economizar para a comunidade, traduzindo em benefícios para a população, deve ser feito. Ele argumenta ainda que, com 10 vereadores, o órgão tem condições de tocar o legislativo e ainda há uma economia substancial para o município. Recurso que poderia ser utilizado em outras áreas. São necessárias seis assinaturas de vereadores para que o projeto de lei seja tramitado na casa e a proposta já vinha caminhando desde janeiro. Foi aguardado um período para avaliar a Câmara na sua nova composição, comparando com a gestão anterior, com menos vereadores. E se notou que era possível se trabalhar com um número menor de membros. Então, agora o projeto segue. É preciso entender ainda que a Câmara pode gastar até 7% da receita líquida do município. Não é um valor fixo, como foi divulgado anteriormente. No ano passado, por exemplo, a Câmara gastou 3,8% apenas. Entretanto, com os 17 vereadores e assessores, esse custo deverá aumentar consequentemente. Poços de Caldas, Poço Alegre e Varginha contam com 15 vereadores e tem um porte próximo de Itajubá. E a Feira Agroecológica e Cultural de Itajubá, a FACE, é um evento semanal que acontece toda quinta-feira na Praça do BPS. A feira já é um sucesso e foi implantada em parceria com a Prefeitura Municipal e a Unifei, pelo gerente da Emater, Denner Chaves. Ele lembra que a ideia era antiga, da Elza, aposentada da Emater, mas que por motivos diversos, naquela época, a implantação não aconteceu. O conceito de Agroecológica remete a uma produção sustentável que agrida ao mínimo o meio ambiente e o que é vendido na feira precisa seguir esse conceito. Todos os produtores orgânicos são certificados. O objetivo é incentivar a produção orgânica a reunir pessoas com esse pensamento e oferecer alimentos saudáveis à população. Produtores que estão em processo de transição para a cultura orgânica também podem vender seus produtos e, além disso, a feira também conta com atrações culturais. Seguindo para o seu segundo aniversário, uma festa está sendo preparada para junho. O aniversário é comemorado no dia 11, mas o mês todo será de festas. Todas as cinco quintas-feiras de junho terão atividades especiais. Já começando por esta semana, que contará com Nádia Campos, apresentação do grupo de Katira de Itajubá, Yoga e Meditação Coletiva. Toda a comunidade está convidada a prestigiar o evento. Pessoas interessadas em participar da feira podem procurar a Prefeitura Municipal ou o DENER na EMATER. E agora vamos conferir a cotação do dólar e do euro desta manhã. Então, esta manhã o dólar entrou com queda de 0,79% e foi cotado a R$3,23. E o euro entrou com queda também de 0,22% e foi cotado a R$3,62. Vamos conferir agora a previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e região. Então, amanhã em Itajubá deve amanhecer de sol, com algumas nuvens e névoa ao amanhecer. Noite com poucas nuvens e as temperaturas variam com mínima de 8 graus e a máxima prevista é 21 graus. Neste momento, aqui em Itajubá está fazendo 18 graus e a umidade relativa do ar está a 83%. E chegamos ao final da edição de hoje do Jornal de Itajubá, aqui pela TV Itajubá. Esta TV que é de alcance mundial, esta TV que está transmitindo ao vivo toda a sua programação através da nossa página no Facebook. E através da nossa página no Facebook está dando muitos acessos, né? Uma transmissão como essa, de um jornal como esse, tem dado aí 1.200, 1.500 visualizações, né? Isso é bastante. Se você fizer a conta todos os dias, nós estamos chegando a 50 mil visualizações por mês. Olha só, então é um número considerável de visualização que você tem por mês. Se você fizer um comercial aqui, você que é empresário, né? Sabe esses comerciais que aparecem aí no intervalo do jornal, por exemplo? Eles também têm esse número de visualizações pelos nossos web espectadores. Então, você está na hora de você fazer o seu anúncio aqui conosco. Você vai ter esse número de visualizações por mês. São 50 mil pessoas que vão ver a sua marca, ou o seu produto, ou o seu serviço. E para isso, nós estamos abertos aqui a fazer o seu comercial. Basta ligar para nós. Os telefones estão aqui, 3621-4600, 3622-4772, ou ainda 999-861444. Nós vamos fazer uma publicidade muito adequada ao seu estilo de venda, ao seu produto, à sua marca, né? Então, não só no jornal, mas todos os nossos outros programas também têm audiência parecida, ou até maior que a do jornal. Ontem, por exemplo, o programa Edone Natan, ele chegou a 2 mil visualizações, quando nós transmitimos ao vivo o programa do Edone Natan, que foi ao ar a cantora Joyce Mendes. Então, assistam lá, através do TV Itajubá Play, você acessando aqui, tem o TV Itajubá Play, aí você vai conseguir assistir esse programa que foi ao vivo ontem, com a cantora Joyce Mendes. É só clicar lá no programa Edone Natan. E assim você pode usar o recurso TV Itajubá Play para todos os nossos programas que estão aí na TV Itajubá, né? A TV Itajubá pega no seu smartphone, basta você baixar o aplicativo, é esse aqui, ó, esse é o aplicativo que chama-se TV Itajubá. Também você pode assistir na Smart TV, se você estiver lá no conforto da sala da sua casa, né? Ligue a sua Smart TV, aí você vai assistir a TV Itajubá lá, bem tranquilo, lá sentado ou deitado, né? A gente gosta de assistir televisão deitada lá no sofá, né? Então, você vai conseguir assistir desta maneira, bem confortável, lá no sofá, lá na sala da sua casa, né? A TV Itajubá é isso e muito mais. Não dá para falar tudo isso, tudo o que a TV Itajubá é, aqui nesses cinco minutos aqui, né? Mas entre lá para você descobrir as potencialidades que tem a TV Itajubá. E tudo o que se produz na TV Itajubá, tudo o que nós produzimos, fica retido da TV Itajubá. Utilize novamente, que eu vou falar, né? É do recurso da TV Itajubá Play. Este recurso nós já inventamos ele há muito tempo atrás, desde o início da TV. Só que tinha outro nome, nós chamávamos de máquina do tempo. Lá você programava o horário e o dia, você assistia aquele programa. Tanto do passado, quanto do futuro. Agora, como todas as emissoras de TV, as grandes emissoras de TV do país, estão utilizando do nome Play. Aí você pega, por exemplo, a Rede Globo de televisão, que é a maior emissora da América Latina, né? Ela anuncia todos os dias a Global Play, que é um recurso que você consegue rever toda a produção da Globo, né? Então, nós mudamos o nome do nosso recurso, que nós tínhamos inventado lá desde 2009, que se chamava Máquina do Tempo. Mudamos para TV Itajubá Play. Então, está aqui, ó. Acesse ele, clica aqui e você vai perceber que existe toda uma produção, toda uma história retida aqui na TV Itajubá. E lembre-se, TV Itajubá é uma TV de alcance mundial. Muito obrigado pela audiência e até amanhã, pessoal. Boa tarde. O Jornal de Itajubá é um oferecimento de AutoMotoescola Minas Gerais. Alto índice de aprovação. O Jornal de Itajubá é um oferecimento de AutoMotoescola Minas Gerais. Olá. O Jornal de Itajubá. Veja que você ejebook de AutoMoto